E aí né pessoal, parado aqui E deu bom né, ele não vazou nada Eu dou um conselho pra vocês Assim ó, vocês saem da oficina Vocês dão umas esticadas Boas aí Porque o negócio é o seguinte Se der problema Daí a carga tá toda beleza aí É, vergalhão não tem esse problema De tá amarrando De cima Vocês dão uma esticada Beleza mesmo E Tá vendo, deixa ele aí cortando aí Opa Vamos de novo Então né pessoal É assim ó, não deu pra... O que eu quis falar O barulho excessivo ali Não deixou É assim ó, vocês saíram da oficina e tal Saíram pra viajar aí Tá perto de casa Vocês testam o caminhão Tá Dá umas esticadas boas nele aí Dá uma forçadinha aí Pra ver se Se vai dar algum problema Porque aí se der algum problema Como você tá perto aí da oficina aí Do recurso aí de casa Você volta lá e vai corrigir O problema tá Depois aí não, agora Vai na manhã Eu já vi que o... Não vazou nem nada Só lá no postagem Eu vou dar uma conferida Lá no aperto Tchau 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 Então vamos que vamos aí, André Vamos pegar aí o nosso rumo